Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje é segundo ano e nós estamos chegando aqui agora no SEMIS para podermos comprar uns descartáveis pratos descartáveis o que mais? Guardanapos, copos dá oi dona Nazira aproveita e já agradece pelas felicitações sim, muito obrigada pelo carinho de vocês tá? Muito obrigada mesmo, coração ela está agradecendo a todo mundo que deixou mensagem para ela lá pelo aniversário dela, gente para quem não sabe, né? então é por isso dá oi Dayane tá carinha tá gripada, gente dá um desconto para ela hoje nossa, quanto doce olha aí as televisões, gente 75 polegadas, 1479 essa aqui 1499 também, 75 essa de 70 está 1099 e essa aqui de 70 da Visio está 829 olha, essa aqui está num preço bom e essa marca é muito boa ótimo preço, gente olha o panetone aí 6,98 olha que lindo, gente já as decorações de Natal olha aqui é o kit com 3, ó 179 dólares e essas 3 caixinhas aqui mais lindas 99, gente olha como fica lindo olha que lindo nossa, muita coisa aqui, gente olha isso olha o tapete que lindo 15 dólares nossa, tá ótimo o preço ele é grandão isso aqui, ó para colocar na entrada de casa nossa, que maravilhoso tem essas 5 estampas aqui, ó e essa caixa de bola, gente com 80 bolinhas ai, que linda essa azul com com dourado gente, olha as coloridas 80 vocês acreditam? tá 30 dólares olha o tamanho da caixa, ó isso bastante bolinha, hein essa aqui tá linda toda colorida ai, que lindo sou louca para ter uma dessa, gente olha só deixa eu ver o preço cadê? 50 dólares ai, acho caro mas nossa que coisa mais linda olha como tá lindo olha essa vermelha nossa, amei essa prata olha essa e isso aqui isso aqui é para colocar em volta das coisas ó, da lareira 44,98 olha os bichinhos 34,98 e esse kit de velas essas velas são de de LED 32,98 olha tem até o controle remoto que linda olha isso, gente os papéis papel de presente 9,98 mas assim aqui vem papel que dá para você embrulhar todos os presentes da família toda é muito grosso olha assim olha eu não sei falar quanto que é em metros mas tipo é muito é muito eu já comprei aqui e sobrou para uns 3 anos é legal que vem esse aqui também ó que aqui vem 4, né pelo menos é diferente que aqui você compra esse aqui que é grossão porém vai ficar tudo igual, né todos os presentes iguais aqui não, ó já vem diferente, ó aqui tá 11,98 olha já tem as luzes aqui tem esse aqui que é um refletor olha que reflete lá na casa joga as luzinhas, ó 40 dólares ó como é que fica a casa olha isso aqui aqui, ó vem 200 luzes 17,98 e 17,86 e essas aqui são maiores, ó essas são grandonas gente, ó 14,86 são 50 lâmpadas ó essa aqui é diferente nunca tinha visto dessa aqui não redondinha que linda 20 dólares vem com 60 deixa eu ver se é pesada é bom, agora deixa eu ir procurar onde que elas foram eu fiquei pra trás ai, gente olha isso olha olha que que eu achei 19,98 nossa esse aqui é um presentão pras crianças, né aqui é coisa de escola olha canetinha vem isso aqui muita coisa deixa eu ver se fala aqui a quantidade de coisa que vem parece que vem 225 coisinhas aqui dentro acho que é, gente olha tem esse esse aqui é de quê esse aqui é diferente, né é da Barbie, ó esse aqui é da da LOL bicicletas quanto é essa bicicleta? 119 essa aqui, ó olha aqui as LOLs aqui, gente mais bonequinhas, olha essa boneca tá uma febre, né gente ó um pacote vem com duas tá 19,98 98 duas não vem com três uai deixa eu tirar aqui gente não tá peraí aqui tá falando que é três ou 23 dólares deixa eu não é, mas não tô entendendo ah não, gente olha, tô falando errado esse preço é do Pokémon Cards tá ó é o Pokémon Cards aqui pacote que vem com dois tá 19,98 a LOL que vem com três bonequinha três bolinha tá 26,98 olha isso olha geralmente o preço de uma só acho que é 10, 11 ou 12 dólares dependendo do lugar e aqui as três tá por 26, ó ah, tá não tava prestando atenção direito olha que legal quanto carrinho nossa que monte deixa eu ver um, dois, três quatro, cinco, seis é 15 dólares olha vem da ambulância polícia da escola do bombeiro esse aqui não sei de que que é ah, que legal ó, gente muito brinquedo bacana aqui viu muito, muito mesmo olha esse brinquedo que o Josh comprou na Target tem o Lego ali a caixinha de Lego ó ah, gente eu não sei porquê eu fico fascinada por brinquedo viu acho que é porque na minha infância eu quase não tive né, aí agora eu fico assim abobada olha esse Jeep que massa olha o tamanho gente 250 não tá ruim não hein olha só dá pra duas crianças deixa eu ver a idade acima de 3 anos é isso mesmo nossa que lindinho e esse aqui 450 essa motoca tá feia essa motoca não gostei não agora deixa eu ir agora eu vou procurar as meninas que a gente não consegue manter o foco aqui cara a gente vem pra olhar uma coisa e a gente acaba olhando outras incrível olha minha mãe ali olhando roupa olha a Daiane ali olhando livro olha lá minha mãe tá fazendo as contas ela deve tá convertendo o dólar em real pra saber quanto que ela iria pagar olha lá namorando as calças ó tá pensativa compro ou não compro levo ou não levo tá igual eu pra fazer compras hello e aí vamos ai que lindo nossa que maravilhoso 10 e 98 nossa que sonho esse livro nossa vários lindo conjuntinho 10 dólar olha Daiane o livro da American Girl 15 dólares vamos ver como que é o livrinho olha vem todas as bonecas olha que lindo ai que sonho esse livro olha gente essa boneca é cara caríssima olha que linda bora Daiane Daiane tá lendo o livro primeiro não é que eu quero comparar o que tem em um e o que tem em outro ai que lindo esse aqui do dinossauros olha que legal esse aqui é joguinho tem três livros nossa que lindo esse também caralho muitos livros lindos aqui nossa tá lindo é coleção coleções de histórias gente olha histórias diferentes são os mesmos personagens mas histórias diferentes deixa eu ver dá um olha olha que lindo esse ai que fofo ai meu Deus dá vontade de levar a coleção toda um de cada olha olha esse prato de festa que lindo gente vem com 48 peças ó 24 do grande 24 do menor ele é 13 e 88 todo mundo vai fazer festa vai fazer uma festinha assim pra né bonitinha a compra dele ó ele é muito lindo parece muito ser de verdade lindo maravilhoso olha aqui dos copos americanos 10 dólares eu não compro desse não eu compro de um outro olha vem 252 copos é muito copo 252 por 10 dólares mas eu gosto de comprar de um outro mas vem mais quantidade é mais barato tá por ali deixa eu pegar o prato primeiro eu compro desse aqui ó esse aqui vem ele é 8 e 68 ele vem 330 eu gosto de comprar desse aqui olha os pratos decoração de Halloween ó vem 80 pratos 12 e 78 esse aqui ó esse aqui é muito bom 250 250 250 pratos ah tô falando errado gente eita esses aqui de Halloween é 8 e 18 esse aqui 250 é 12 e 78 mãe vou levar desse aqui ó esse aqui que a Joelma usa esse prato ele é muito bom 250 o do Walmart não é bom esse aqui do Sames é bom esse é o mesmo da Joelma então tem uns que a gente coloca no microondas ali não mas esse aí não esse aqui é mais forte do que o do Walmart o do Walmart que é fraquinho olha os talheres gente 8 agora eu vou acertar o preço 8,91 deixa eu tirar aqui 8,91 essa caixa com 180 180 180 peças muito lindo esse aqui também gente parece muito ser de verdade olha daquele prato lá com esses talheres olha vem 60 de cada o preço é bom né esses aqui esse aqui é da marca do Walmart Members Mark essa aqui é colherzinha vem 300 colheres por 10,48 300 colheres aqui 300 garfos 10,58 olha os pratos de Natal já tem esse aqui é de papel mas é muito bom porque ele é um papel bem resistente 8,68 vem com 55 pratos essa aqui é as botijinhas 300 por 9,98 esses pratos aqui de papel muito bom também olha a quantidade que vem gente 186 pratos esse prato é bem resistente ele pode ir no microondas tranquilo ele tá por 16,78 pacote com 186 esses aqui é muito fraquinho né esse aqui fraquinho fraquinho esse menor ele é um pouco menor do que aquele ali que eu mostrei pra vocês mas é do mesmo material esse aqui vem 300 tá 16,28 eu gosto de comprar quando eu tô tô no Walmart né que eu não posso vir no SEMS eu prefiro comprar desse aqui que é de papel do que do de isopor esse aqui pra mim eu acho mais resistente sabe esse aqui é da marca do Walmart ó 14,98 aqui vem 204 pratos esse de papel muito bom também olha as formas de alumínio gente eu gosto muito de comprar essas formas vem ó pacote com 36 8,48 é ótimo essas formas olha essas aqui da grande bom pra você assar carne fazer lasanha essas coisas vem o pacote com 18 ó lá o preço 11,78 gente muito barato essas formas aqui se você vai comprar sei lá vamos supor na loja 1 dólar você vai comprar por 1 dólar né e aí você vai gastar lá 18 dólares aqui você gasta 11,78 por 18 formas acho que eu vou até levar uma porque lá em casa não tem olha as caixas de Ziploc olha essa aqui tamanho de sanduíche pra sanduíche né 10 dólares vem com 580 tamanho de sanduíche é muito hein olha essa aqui 14,78 vem 208 sacolinho de lixo eu gosto de comprar aqui ultimamente eu não tava vindo aqui porque eu não tinha meu cartão renovado aí agora eu renovei meu cartão pra mim tá comprando aqui né porque aqui você tem que pagar 45 dólares por ano pra você poder comprar aqui né aí ó essa caixa com 200 sacolas de lixo daquela dali tá por 16,32 ó ótimo preço 200 sacolas gente aí tem ó essência de lavanda essa é 16,32 vem 200 né já essa daqui da da glad ó vem 140 gente por 17,48 sabe olha como que é mais caro já essa vem 120 ainda menos que aquela dali por 17,98 olha que diferença por isso que eu levo isso daqui ó vem 200 200 por 16 dólares dura uma vida olha gente a sessão de frutas e verduras olha o preço do pacote de laranja 9,98 olha aqui vem 3,5 kg de laranja olha uma laranja bem bonita essa olha eu tô levando um pacote de mexerica que as crianças amam mexerica vou levar um pacote de mexerica hoje ele tá 8,48 essa sacolinha tem aqui saladas prontas tem o alho descascado minha mãe pegou um pacote ó 3 libras gente pacote 9,98 de alho descascado aqui é o melhor lugar pra comprar alho descascado mais barato que é muito grande esse pacote ó vou mostrar pra vocês olha isso pacotão desse de alho descascado por 10 dólares muito bom né a Joelma também compra aqui tem carnes ali aqui temos queijos aqui temos umas comidinhas congeladas olha macarrão alfredo 11 dólares que isso 12 dólares frango parmegiana com macarrão 16 dólares isso aqui parece ser uma salada 7 dólares 7,70 esse menorzinho aqui ó 10 dólares parece uma salada também isso aqui tá 11 dólares essa bandeja aqui ó 7,98 de salada também ó olha isso aqui grandona 10 dólares parece que vem um frango inteiro uma salada a bandeja de fruta 22,98 olha que linda olha isso aqui pra quem gosta de camarão minha mãe adora 10,98 ó já vem o molho aqui o limãozinho tem esse aqui também ó esse aqui tá 17,52 sushi 6,98 gente eu nunca experimentei isso aqui não sei se eu assim eu não tenho muita coragem não vou comer esses negócios em peixe cru não vou confessar pra vocês eu acho estranho eu não sou fã de peixe imagina peixe cru 13,98 essa daqui ó carnes muitas carnes essa gente olha isso 28,4 28 dólares essa esse negócio aqui de carne moída ó ai que frio essa daqui 15,70 muita carne aqui ó aqui é um lugar bom pra comprar carne também qual que a senhora pegou? costelinha só? vou levar um lá tem peito de frango? não lá ali tem peito de frango ó vou pegar um também lembrei do Masterchef agora olha aqui o que eu achei gente o carré tão famoso o carré 33,27 olha gente deu até vontade agora viu qualquer dia eu vou tentar comprar pra mim ver se eu consigo fazer tem que rapar os ossinhos né limpar bem limpinho olha nunca tinha reparado que aqui tinha isso gente carré de carneiro acho que é né olha carne de porco esse bife aqui R$7,45 esse aqui tá R$17 vou mostrar pra vocês o preço de salmão aqui ó olha essa peça gente olha bem grandona tá por R$28,42 esse aqui é um pouco menor tá R$26,00 R$48,00 olha tá vendo esse aqui tá R$28,87 é muito né olha vamos embora olha como é grande esse lugar gente olha os vinhos aí ó R$86,00 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 vem com 3 3 cestinha olha gente R$89,98 e esse liquidificador aqui ele é liquidificador processador e tem esse aqui negocinho de fazer vitamina uau 3 em 1 nossa que chique ele tá R$179,98 ai gente muita coisa linda aqui ó não dou conta de mostrar tudo pra vocês hoje mas se vocês tiverem gostado eu posso voltar aqui depois e mostrar mais outras coisinhas pra gente pra vocês comprar pra Bianca ó Daiane ó que lindo olha o kit completo vem até o negócio de fazer café que fofo aí ó R$19,98 gente que lindo olha esse azul que maravilhoso parece que sai aqui ó sai o negócio aqui de verdade ó que legal que fofo ó o negócio de carrinho porque carrinho tá caro em R$34,98 ó as batedeiras acho que no final do ano eles colocam mais tem a rosinha lá também ó linda linda olha aqui o o o vacuum ah eu vi nossa que caro tá doido Deus é mais R$700 é a gasolina é a gasolina nossa nossa caro demais qual será a velocidade que ele chega ó pra idade 13 anos acima só cabe um eu vi um ali ó Daiane olha esse vacuum aqui que fofo olha aqui ó ó a sujeira ai que bonitinho Daiane 20 dólares você tá mandando eu comprar um de 700 tô te dando tô te oferecendo um de 20 pronto agora vamos pro caixa ai quanta coisa linda olha o Joy 89 gente olha que lindo olha essas três bolas que lindas 149 olha como fica olha que legal vem as bolinhas soltas aqui yeah vem soltas olha que lindo ai meu sonho 7300 olha que lindo olha Egipão tem que mostrar a notinha aqui gente olha meus amores acabou que eu esqueci de mostrar as comprinhas pra vocês quando nós chegamos aqui em casa já corremos pra guardar tudo e eu me esqueci me perdoem da próxima vez eu mostro tá bom eu espero que vocês tenham gostado por favor não esquece de deixar um joinha e se inscrever no canal um beijo eu vejo vocês no próximo tchau